Oi pessoal, vou apresentar aqui para vocês, muitos já conhecem, mas é o Crossman 357, ele é um revólver de CO2, calibre 4,5mm, ele atira esferas de aço, atira esferas de chumbo e atira chumbinho, diabolô, normal, ok? A capacidade dele é de 10 tiros, para quem gosta de um revólver multiuso, esse aqui é o ideal, ou seja, por quê? Porque ele tem 410 FPS de potência, serve até para você caçar rato, tá? Aqui é uma simples demonstração, não tem nada técnico aqui, ok? Nesse caso tem 5 chumbinho e 10 esferas de aço. Fechou, está aqui o Crossman. Crossman 357, calibre 4,5mm de CO2, essa parte é metal, a empunhadura é plástico e o cano externo é plástico também, mas para quem quer ter um excelente revólver em casa, esse é um indicado multiuso, serve até para você caçar rato, se você quiser, ok? Muito obrigado, até a próxima!